Empresas verdes. Não é só uma tendência mais, é uma realidade em todo o mundo. E é claro, o Distrito Federal não poderia ficar para trás disso. A legislação brasileira ainda é escassa para a regularização dessas empresas verdes. Para entender melhor, fomos conversar com um advogado especialista em direito agroindustrial, ambiental, direito tributário também, Guilherme de Castro de Sousa. Assista e você vai compreender um pouco mais sobre isso. Se você tem uma empresa, você pode seguir os parâmetros dessa legislação também. E se você for cliente, exigir e comprar empresas que sigam isso, porque afinal a legislação tem que seguir, tem que avançar, porque todos nós dependemos de um ambiente saudável. Inclusive a gente que mora em áreas urbanas também. Assista. Durante a entrevista, o advogado Guilherme de Castro destacou a importância da criação de uma legislação específica para o descarte de resíduos de animais. Ele vai ter repercussões de algumas legislações, como a política agrícola, a política de resíduos sólidos, são leis na realidade em que pese a gente chamar de política. A gente teria, por exemplo, o RISPO-A, que é o regulamento dos frigoríficos e abatedouros no Brasil. E diretamente ligado à parte de reciclagem, a gente tem duas instruções normativas. Seria a instrução normativa 34 de 2008, que ela trata diretamente do ramo, de como que vai funcionar, como as instalações têm de ser os requisitos, bem como seria a licença de transporte do material, caso haja o transporte. E a gente também tem a instrução normativa número 9 de 2010, que trata da licença dos estabelecimentos produtores do material gerado com um insumo reciclável. E tem a número 9 também, que ela trata da licença dos estabelecimentos produtores da farinha, que eles denominam, que é direcionada ao alimento de alguns animais, por exemplo, em decorrência da política contra a febre e aftose, a doença da vaca louca, não pode se dar essa farinha para os animais ruminantes, bovinos, para disseminar essa doença, até porque o Brasil é um grande exportador de carne bovina e a simples suspeita da doença pode gerar consequências gravíssimas para a economia. Ele também falou sobre as punições para as empresas que não realizam o descarte animal de forma correta. Em regra, as principais punições são por meio de um alto de infração, que no alto de infração vai ser acusada a infração, por exemplo, dentro de um abatedouro não ter a separação exata entre a graxaria, que seria a parte suja do frigorífico, com a parte limpa que eles chamam, que são as demais instalações do frigorífico. E não havendo isso, é uma infração dessa instrução normativa que geraria um alto de infração com punição pecuniária, a determinação de que se corrija esse erro, que vai gerar também custos para o frigorífico. E dependendo da reincidência ou da gravidade, pode haver a perda da licença. As multas pecuniárias não têm uma regra específica. Um frigorífico de grande porte vai receber uma multa de um valor, um frigorífico de pequeno porte vai receber uma multa de outro valor, até pela capacidade de dano que eles possuem, bem como a capacidade de pagar essa multa. E até porque não é o interesse, em momento algum, o interesse de você fechar uma empresa. Para a sociedade, para o Estado, isso é muito negativo. Mas dependendo da situação, esse vai ser um dano causado. Obrigado.